Aí, é o Trisão Negão, vem! Na ponta do protetor, passou a volta, controlou, sensacional! Eu dou rolando de aqui aí, é pra ser o grande campeão, o Negão segura! Pegou, amansou e arrupeou pra cima, papai! E no desfile dos campeões está ele, o grande Neguets! Ladriada pelo Bruno Silva e eu peço a vocês, meu povo, uma forte salva de palma pro Neguets! É, você conseguiu mais uma vez chegar no tão sonhado título de campeão! Então, parabéns, Negão! Fique à vontade! Show! Obrigado, João, pelas palavras! Bom dia a todos! Ah, é momento de gratidão na vida da gente, né? Isso aqui vai ficar marcado na minha vida! Que já passei aqui e já ganhei o primeiro lugar! Isso é muito importante! Eu queria agradecer a Deus por tudo! Todos os dias que eu me levanto, agradeço a Ele! Que é o melhor pai do mundo pra dar força e saúde pra gente fazer o que mais gosta, que é correr vaquejada! Obrigado, meu irmão, pelas suas palavras! Primeiramente, vamos agradecer a Deus por tudo! E a nossa família que está em casa, torcendo pela gente! Parabenizar aqui a toda a equipe aqui do Aras Cartaste! Boiada boa aí, tudo em ordem! Papel aí na linha de frente aí, parabéns por tudo! Isso aí é um irmão que a vaquejada me deu! Graças a Deus, que Deus abençoe ele! Que venha vários e vários prêmios aí, que aí é diferenciado! E... Parabenizar aqui também ao proprietário dessa tropa aqui, que disponibilizou pra ele aí! Graças a Deus está dando certo aí! Caful, água precária! Obrigado por tudo aí! Obrigado! 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 Obrigado!